A polícia procura por um casal de assaltantes que fez a limpa em um apartamento de luxo na praia do Leblon, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Léo Santana, quer dizer que a pessoa entrou com toda a facilidade do mundo, saiu com o que quis? Conta essa história pra gente, meu amigo. Boa noite pra você. Exatamente, César. Boa noite a você e a todos. Os ladrões entraram no edifício depois que o porteiro liberou o acesso sem qualquer dificuldade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles passam pelo funcionário, que disse à polícia não ter desconfiado que a dupla representasse qualquer perigo porque estava bem vestida. Os bandidos entram no elevador e depois descem pela escada. Eles ficaram dez minutos no prédio até escolherem um apartamento pra arrombar. O imóvel também tinha câmeras que flagraram a movimentação. Após mais de uma hora, eles foram embora. A mulher carregava uma bolsa com joias furtadas. Os moradores pediram para não divulgar o valor do prejuízo. Segundo a investigação, a dupla faz parte de uma quadrilha de Minas Gerais e São Paulo especializada em furtar residências de luxo. Nem a prisão de dois comparsas há dois meses intimidou esses bandidos. César. Olha, Léo, a gente traz esses registros pras pessoas, pra quem nos acompanha aqui no SBT Brasil, como matéria jornalística, evidentemente, mas também como uma prestação de serviços pra que outras pessoas não caiam nessa história. Na realidade, todos nós, todos nós, reclamamos de valores de condomínio. Mas todos os condomínios, especialmente os edifícios, precisam de um treinamento maior por parte daqueles que fazem segurança. Isso custa caro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.